Bola em jogo pra você ligado na Globo, começa Uruguai e Gana no Soccer City em Joanesburgo. Bom drible, bateu pro gol, Kingston pega. Pra dar uma esquertada no jogo, o chute do Soares. Lá vem a bola, o desvio, pega Johnson. Pega o goleiro de Gana. Saiu no gol, a cabeçada veio, o desvio do próprio jogador de Gana. Pegou o rebote anévalo de novo por lá, lá na esquerda tá Soares, ele resolveu, bateu pro gol, bateu pra fora. Até tinha mesmo a opção do Soares, mas o jogador decidiu, saída errada do time de Gana. O Cavani retoma, movimentação feita dentro do cara, Luiz Soares bateu pro gol. Um desvio sutil de Kingston. Escanteio, olha aqui, bolão no arremesso lateral. A zaga tentou o bote, Soares encheu o pé. Depois de ficar no chão, o Vorsal. A bola viaja, subiu o Lugano. Toca de cabeça e toca pra fora, Vorsal. A grande chance de Gana no jogo. Ó, bola aérea, passou pelo Lugano. Veja como ele se movimenta na entrada da área, até quase a entrada da pequena área. Bola jogada do Boateng. Olha o passe pro Jean. Com perigo ela passa à esquerda de Muslera. Mas a boa faz o lançamento pra dentro da área. Olha o Montari tocando de cabeça e a esquerda do gol. Bom Caio, posse de bola ainda é mais do Uruguai. Chances de gol, já são mais chances de Gana. Nos números agora, cinco finalizações de Gana, quatro do Uruguai. E pra completar, bom lance, Incon. Faz o cruzamento, olha que golaço ia fazendo o Boateng. Um giro espetacular de Príncipe Boateng. Na jogada pela direita do Incon. Ela nem passou tão perto. O Uruguai não cria mais nenhum lance. Há pelo menos uns dez minutos. Outro chute de longe. Gol! Montari de Gana! O Uruguai não cria. Gana cresce. Aumenta o volume da equipe de Gana no jogo. Ela cai no pé de Montari. Primeiro tempo entra o Logueiro, número 14. Bola em jogo pra você ligado na Globo. Começa a segunda etapa. O Chile trouxe por dentro. Falta nele. Ah, e aí não adianta o Pantinho retomar. Vai tomar amarelo. Porque a hora que ele tomou o drible, ele tinha dado o bote pra cortar. Um ou mais habilidoso. São três da barreira. Ele partiu. Bateu direto pro gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O gol do Uruguai Eu não sei se o Kingston olha pra saber se houve a ação direta da Jabulani Ou se houve o desvio no meio do caminho O gol bateu direto pro gol Ficou meio esquisita ali a ação do Kingston Golão, posição normal Trouxe pra dentro, bateu pro gol Pega no gol, o fico do John E o Scott joga pra dentro do fundo Esse John destina a jogada Perdeça muito, ela ainda passou entre as pernas do Cavani Pra dar mais trabalho Ele tentou o Soares, recuperou o Coutinho Mas ela vai de graça para o goleiro Foi de graça pro goleiro Indyson, e ele sim o rosto todo Ele foi dominar a bola, passou por ele Cruzamento, bom cruzamento Do Forlano e o Soares perde o gol Bola perde o gol Um pouco de crueldade, porque olha, o cruzamento Errou tudo o Vitorino, olha o John O Muzera tá lá fora do gol, esperando essa bola passar pelo Vitorino pra ele pegar Olha onde tá o goleiro, ó Bateu a falta do Forlano Ele mandou direto de novo Essa é o King que soltava na bola, ela passou, tocou na rede só o tiro de meta Já vamos pra 29 minutos É posição normal, bateu pro Gomax e pra fora Bola em jogo pra você ligado da Globo, começa a prorrogação do Soccer City Os dois fazem tabela Cruzamento do Azamua, bola fechada Passa pela boca no gol, vai por cima Linha de fundo, tiro de meta Encara o Soccer City, trouxe por dentro Rola pela Azamua, vai bater no gol Chutou e chutou pra fora Batalhador ganhou na primeira, perdeu na segunda Se emboscou na terceira Caiu na sequência o John Caiu, mudou no pé direito Chegou, tomou, depois perdeu a bola Desembarcada também não falta o John Foi falta do John ou foi pênalti nesse lance aí? Não, não tem falta nem pênalti Bom drible, em cima do Sartén Tocou a bola dentro da área, a posição legal do Londero Faz o cruzamento, a bola desviada Bola em jogo pra você ligado da Globo Começa a prorrogação do Soccer City Recebeu a Diá, a Biá, faz o cruzamento Olha, John de cabeça pra fora Trabalhou direito o ataque de Gama O atento pedia lá aberto Cruzamento pro Abreu, tirou o Borçá Caiu do Forlândia pra esquerda ali Enche o pé e é o alto Olha a bola pro John Olha a bola pro John Ele é forte, ele dá trabalho E o Max tem que tirar essa bola Que tava indo Se não jogou Levantou o estádio Boateng Jogou pra dentro da área Olha o desvio pra fora Príncipe Moateng Tirou da mão o uruguaio O juiz viu o banheiro O banheiro foi pro fundo Tá expulso o Suárez Penalidade máxima O uruguai vive o drama de poder ser eliminado no pênalti sem a cobrança de pênalti Na clave pra fora Era pra ser na decisão por penalidades Era pra ser um pênalti O beijo do Busleira no travessão Mas tinha que ser mais romântico do que foi Busleira Porque o pênalti era pra acabar o jogo Acabou o jogo, né? Ele bateu, ela toca no travessão e vai pra fora Agora quem é uruguaio, quem não é, quem é de gana, quem não é Vibre e torte, partiu por lá Gol do Uruguai 1 a 0 Gol do Uruguai Gol de Forlã 2 na copa, ele guardou 1 ele perdeu Esse ele fez Gol de gana Bateu alto, bateu no ângulo Meteu feito personalidade Esse é o pênalti indefensável Vai pra segunda cobrança do Uruguai Pé direito na bola, partiu Vitorino Bateu Gol Firme, forte no alto 2 para o Uruguai, 1 para a gana Saindo o Uruguai, o Vibra Torcida do Uruguai, o Vibra está indo apiar Apiar na bola, pouca distância Pé direito, gol Firme também Precisa das cobranças até agora Bacana, faça o orgulho da África Diz o recado Gol 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 do Uruguai Na cobrança do Scott Foi o Scott que bateu Scott fez a cobrança E marcou o gol Defendeu o Busleira Defendeu o goleiro Busleira do Uruguai Vai pra quarta cobrança Uruguai Vai pra cobrança Maxi Pereira Bateu pra fora Pra fora Está tudo igual Na possibilidade É a quarta cobrança de gana Partiu, bateu Pega a Busleira E o herói começa a se consolidar na decisão O goleiro Busleira foi buscar Partiu Abreu Pé esquerdo na bala de Cavadinha Gol O Uruguai Está de volta À semifinais da Copa do Mundo Louco Abreu Ficou-se